História da Caroxinha Andava a caroxinha atarefada a varrer a sua casinha quando achou uma moeda de ouro. — Oh, que alegria! Estou rica! Foi logo ter com uma vizinha e perguntou. — Oh, vizinha, o que é de eu fazer com esta moeda de ouro? — Compra doces? — Não, não. Não sou gulosa e muitos doces fazem mal. Foi ter com outra vizinha e perguntou-lhe o mesmo. — Oh, vizinha, o que é de eu fazer com esta moeda de ouro? — Compra fitas, flores e joias e procura um noivo para casar. Lá foi a caroxinha comprar muitas fitas, rendas, flores e joias. Enfeitou-se muito a enfeitada e foi-se pôr à janela dizendo. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? Passou um boi e disse. — Quero eu! Quero eu! — E como é a tua voz? — Não, não. Tu não me serves. Com essa voz acordas os meninos de noite. — E o boi, triste, foi-se embora. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? Passou um burro e disse. — Quero eu! Quero eu! — E como é a tua voz? — Hum! Hum! — Não, não. Tu não me serves. Com essa voz acordas os meninos de noite. E o burro, triste, foi-se embora. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? Passou um corco e disse. — Quero eu! Quero eu! — E como é a tua voz? — Hum! 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 — Não, não. Tu não me serves. Com essa voz acordas os meninos de noite. E o porco, triste, foi-se embora. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? — Passou um cão e perfeitinha. — Quero eu! Quero eu! — Quero eu! — E como é a tua voz? — Hum! 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 — Não, não. Tu não me serves. Com essa voz acordas os meninos de noite. E o cão, triste, foi-se embora. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? — Passou um gato e disse. — Quero eu! Quero eu! Quero eu! — E como é a tua voz? — Miau! Miau! — Não! — Não, não. Tu não me serves. Com essa voz acordas os meninos de noite. E o gato, triste, foi-se embora. — Quem quer casar com a caroxinha, que é bonita e perfeitinha? Passou um ratinho e disse. — Quero eu! Quero eu! — E como é a tua voz? — Ih! 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 — Oh! Que maravilha! Tu sim! Quero casar contigo! E o ratinho, que se chamava João Ratão, ficou muito feliz. Lá se casaram os dois e viveram há alguns dias muito felizes. No domingo, a caroxinha disse ao João Ratão que ficasse ele a tomar conta da panela que estava ao lume, a cozer feijões com chouriço, enquanto ela ia às compras. Assim fez o João Ratão. Assim fez o João Ratão. Foi para junto do lume tomar conta da panela. Mas o João Ratão era muito goloso, adorava chouriço e tentou apanhar um bocadinho de dentro da panela. Mas também era trapalhão! Pum, tapapum, pum, pum, pum! Caiu dentro da panela. A caroxinha voltou das compras e do João Ratão nem sinal. Onde será que ele foi? Foi então que ela foi ver se os feijões com chouriço já estavam cozidos E lá estava o João Ratão a boiar com os feijões e o chouriço Ai, ai, que horror! O meu amor, o João Ratão, caiu no panelão Que tens, carochinha, que estás aí a chorar? Morreu o João Ratão e por isso estou a chorar E eu, que sou a janela, vou-me partir Diz dali uma porta Que tens tu, janela, que estás partida? Morreu o João Ratão, a carochinha está a chorar E eu, que sou a janela, partindo E eu, que sou a porta, ponho-me a abrir e a fechar Diz dali um vaso Que tens tu, porta, que estás a abrir e a fechar? Morreu o João Ratão, a carochinha está a chorar A janela, partindo-se E eu, que sou a porta, ponho-me a abrir e a fechar E eu, que sou o vaso, vou-me cair Diz dali uma pedra Que tens tu, vaso, que caíste? Morreu o João Ratão, a carochinha está a chorar A janela, partindo-se A porta, a abrir e a fechar E eu, caí E eu, que sou a pedra, ponho-me a rebolar Chegou a uma fonte Que tens pedra, que estás a rebolar Morreu o João Ratão, a carochinha está a chorar A janela, partindo-se A porta, a abrir e a fechar O vaso caiu E eu, pôs-me a rebolar E eu, que sou a fonte, vou-me cair E eu, que sou a fonte, vou-me cair Um passarinho veio para beber água Porque caste, ó fonte Morreu o João Ratão, a carochinha está a chorar A janela, partiu-se A porta, a abrir e a fechar O vaso caiu A pedra rebolou E eu, a fonte, sequei E eu, vou-me a cantar A cantar, voou até um banco de jardim Onde estava o salto a loutrinhas a ler o livro Que tens tu, passarinho? Que estás a cantar, tão aflito Morreu o João Ratão A carochinha está a chorar A janela, partiu-se A porta, a abrir e a fechar O vaso caiu A pedra rebolou A fonte sefocou E eu, pus-me a cantar E eu, o salto a loutrinhas, vou-o investigar Lá foi o salto a loutrinhas Até à casa da carochinha e do João Ratão Olhou para dentro da panela Pegou no rabo do João Ratão E puxou Lá veio ele Com um enorme pedaço de chouriço na boca Estava vivo e feliz O goroso E com pozinhos de perlimpimpim Esta história saborosa Sobre a carochinha E o boloso João Ratão Chegou ao fim